E aí pessoal do Manto Juventino, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez com mais um unboxing que não é bem unboxing, hoje aqui na rua, diretamente da rua Javari, olha só aqui ó, e quem tá aqui comigo também que vocês já viram, é o meu amigo o Alexandre Fiore, o Xandão, que ele trouxe um negócio diferente, e meio diferente mesmo, vamos dar uma olhada o que que é. Pessoal uma bolsa da Deca aqui ó, de viagem, igual que os jogadores usam, cabe bastante coisa aí, e tem uma camisa aqui também, vamos ver aqui, Visa da Deca, número 10. Bom, vocês sabem que o Xandão né, o Alexandre, ele é um cara que, que além de caçar coisas né, para a coleção do Manto Juventino, ele também é um grande restaurador, que é um talento que ele descobriu aí recentemente, inclusive ele fez esse casaco aqui né, como colocou o nosso pet, o nosso logotipo do Manto Juventino, tá até o, o merchanzinho do Restauração FC, e eu tenho um negócio aqui ó, que eu vou deixar com ele aqui, que é um casaco do Juventus Agasalho de 2016, e tem um defeitinho aqui ó, que praticamente todos os casacos da Superbola, desse período eles têm, a letra começa a sair ó, tá saindo aqui na mão, e isso aqui vai ser consertado pelo Alexandre, e depois até se a gente puder acompanhar o processo de restauração, a gente vai atrás dele, para encher o saco dele, para ele mostrar para a gente como é que faz, é isso aí então pessoal, até o próximo vídeo, um abraço, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, tchau! Fala tchau aí pô! Falou pessoal, tchau! Um abraço! Um abraço!